Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com você? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 77 do mangá do Mushoku Tensei. Hoje nós vamos ver o que rolou, né, depois daquele coito que rolou, né, no capítulo 76, entre o Rudeus e a Sylphys. Aonde a Sylphys foi o remédio, né, foi o remédio que curou ali o Rudeus da sua impotência, né, tá dizendo velho, que eu nem de imaginar o que o Rudeus tava passando naquele momento. Mas ao que parece ele foi curado, né. E é isso que nós vamos ver hoje no capítulo 77. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou te deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Esse capítulo começa com aquelas duas demes humanas que acabaram se tornando amigas do Rudeus, dizendo que ele está com uma bela expressão hoje, né, e que certamente o Rudeus está cheio de si. O Rudeus então coloca aquele sorrisinho dele de sádico, né, e diz que já que eles querem tanto saber, aquilo tinha sido curado, né, em outras palavras, a importância do Rudeus tinha sido curado. Elas duas ficam bastante impressionadas, né, e todo mundo que está ao redor do Rudeus ali começa a dar parabéns pra ele, né, parabéns, né, já que ele estava passando por um problema bastante difícil. Ele então acaba colocando um sorrisão e agradecendo a todos eles. Nós vemos que o Rudeus está tão feliz que ele fica cantarolando, né, e acaba indo se encontrar com a Nana Osh, né, e ela fica um pouquinho desconfiada desse jeito do Rudeus. O Rudeus então acaba pedindo desculpa a ela por ter pego a mesa dela. Ela acaba dizendo que não importa que tanto faz pra ela. O Rudeus então vira pra ela e diz que está escrevendo uma carta pro pai dele, que não é certo que o serviço de correio vai entregar a carta, mas que de vez em quando ele acaba escrevendo e contando tudo o que está acontecendo ali, né. Nós vemos o Rudeus muito coradinho, né, muito feliz, e dizendo que esse mundo é muito belo, né. O Rudeus então vira pra Nana Osh e acaba perguntando que se ela fosse sair num encontro com alguém, o que seria que a outra pessoa ia querer desse encontro. A Nana Osh então acaba amassando um papel ali, né, já que ela está tentando fazer os círculos, e acaba perguntando por que o Rudeus vem com essa conversa do nada, né, com esse papo de romance. Ele acaba dizendo que achou que estava no clima, né. Ela acaba dizendo que não, que a única coisa que ela quer é voltar pro mundo dela, e acaba mandando o Rudeus levar um pouquinho mais a sério, né. Mas não dá, o Rudeus está muito feliz porque coitou ali com a Silphys. O Rudeus então acaba fazendo aquela cara de taxa, né, perguntando se a Nana Osh nunca teve alguém que ela se apaixonou, né, nunca teve uma experiência romântica, né. Como se ele fosse um cara profissional, né. Alguns capítulos atrás estava ferrado. Ela então acaba dizendo que já teve alguém que ela amou, mas eles acabaram brigando, e aquilo, e aquilo outro, e... O Rudeus então acaba se tocando, né, que a Nana Osh, no momento que ela foi invocada pra aquele mundo, ela estava discutindo com uma pessoa, né, e que provavelmente era a pessoa a qual ela amava, e que outra pessoa tinha sido invocada pra aquele mundo também. Só que ele não ouviu falar sobre essa pessoa, e fica imaginando que algo ruim pode ter acontecido com essa outra pessoa, já que aquele mundo ali é de magia, e as pessoas que são invocadas pra aquele mundo ali não tem poder nenhum, né, não tem nenhum tipo de mana. A Nana Osh então vira pro Rudeus e diz que é melhor voltar pra poder saber a resposta, né, e que sobre a pessoa que ele gosta, é pra ele agir naturalmente, né, chamar ela pra poder sair pra um encontro, que isso já seria o suficiente. O Rudeus então acaba percebendo que, desde que ele foi curado nessa impotência, ele ficou nas nuvens e tinha esquecido completamente da realidade. O tempo então acaba passando e acaba chegando a hora do almoço, o Rudeus então se vê diante das portas da sala do conselho estudantil, e ele acaba dizendo que é a primeira vez que ele vai ali, né, e que ele estava tentando evitar a princesa, e o Luke também, pelo simples fato da realeza ser bastante problemático. Mas que quem tá do lado da Sylphite é o Luke e a princesa, as duas pessoas que ajudaram eles a se reencontrarem, e por isso que ele está namorando a Sylphite, e foi graças a eles dois que ele conseguiu vencer, né, a impotência dele, e sendo assim ele não pode mais evitar os dois, e que é a hora de resolver tudo, o Rudeus então tenta ficar um pouquinho confiante, e acaba batendo ali na porta. O Rudeus então acaba falando consigo mesmo, que já faz cinco anos que a princesa estuda ali, né, e depois de sete anos é a formatura, e fica se perguntando o que a princesa vai fazer depois que ele se formar, será que ela vai voltar ali pro reino dela? Uma voz então acaba perguntando quem é, o Rudeus acaba dizendo que é ele, que ele gostaria de conversar, né, nós vemos alguns agitos ali dentro da sala, e o Rudeus fica sem entender o que está acontecendo. O Rudeus então acaba entrando na sala do conselho estudantil, né, e acaba caindo de amores ali pela Sylphite, dizendo que ela é super linda e muito trabalhadora. O Rudeus fica todo convencido, né, dizendo que a mulher dele é tão inspiradora. E o Luca acaba olhando bem sério para o Rudeus, e perguntando o que ele queria conversar. O Rudeus com bastante educação acaba se apresentando, e dizendo que a primeira vez que ele vem ali, a princesa acaba dizendo que eles não estão no palácio, que não precisa ter tanta formalidade. O Rudeus então acaba falando consigo mesmo, e isso é muito a consideração da parte da princesa. O Rudeus então acaba percebendo que eles estavam lanchando, pela uma sujeirinha ali no rosto da princesa, ele acaba percebendo que toda aquela fuzuê, né, aquela bagunça, é porque eles estavam tentando arrumar tudinho, né, antes do Rudeus chegar. A princesa acaba perguntando para o Rudeus se ele já consolidou o seu nome ali na escola, e ela não vê outro lugar que pode oferecer isso. A princesa então acaba virando para o Rudeus e dizendo que a Sylphite contou várias coisas para ela. O Rudeus então acaba perguntando, né, se contou sobre a cura da doença que ele tinha, né, e tendo a participação em todo o plano. O Rudeus então acaba se colocando à total disposição para poder ajudar a princesa em qualquer coisa que for necessário. O Luke então acaba perguntando para o Rudeus se ele está querendo entrar na briga pelo poder real de Asura. O Rudeus então acaba falando que ele não quer colocar o pescoço dele no meio disso tudo. Mas quando a pessoa que ele ama está no meio, a história ali já é outra. Oh, caraca, hein? Isso acaba deixando a Sylphite toda coradinha. E o Rudeus acaba percebendo isso. O Rudeus então complementa, né, dizendo que enquanto ela estava lutando pela vida dela, tudo que ele fazia era viver despreocupadamente, e que ele não quer mais que isso se repita. O Luke então pergunta para o Rudeus se ele tem algum remorso, né, dos greats, né, as coisas que o tio dele tinha feito, e também pelo fato dele ter tido que trabalhar duro para os Bóres, e que sendo franco ele achou que o Rudeus odiasse os Bóres. O Rudeus então acaba colocando um sorriso no rosto e dizendo que não, que ele é muito grato pelos Bóres, né, e por ter acolhido ele. Por mais que a Ares tinha abandonado ele, mesmo assim ele não teve vontade de odiá-los. E que a única coisa que ele imaginava é que o Luke não gostava dele. O Luke então acaba dando um suspiro, e dizendo que o Rudeus é totalmente insensível, né, e que ele não se surpreende tanto ele não se dá bem com as mulheres. O Rudeus então acaba falando para o Luke que ele não precisava ser tão direto assim, né. Nós vemos que a Sylph acaba fazendo um biquinho e dizendo, olha quem fala, né, quer dizer, o Luke também não é muito assim... Não sabe lidar muito bem com as mulheres. Ela então acaba perguntando se o Luke não é aquele tipo de merda que fica brincando com os sentimentos das garotas. O Rudeus fica impressionado dizendo que ele nunca imaginaria que essas palavras pudessem sair da boca da Sylphite, né. Nós vemos então ali o Luke falando para a Sylphite se ela nunca tinha ouvido falar sobre amizade colorida. A Sylphite então acaba falando que o Luke é o pior, né, que só quer brincar com os sentimentos das meninas. O Rudeus então continua se perguntando, né, que como algo assim pode sair de uma boquinha tão linda como essa. A princesa então acaba pedindo para a Sylphite e o Luke que pararem de brigar, né. E nós vemos ali o Rudeus observando os três, né, vendo que eles são bastante amigos. A princesa então acaba perguntando para o Rudeus, né, que se o Rudeus quiser ajudar, ela está bastante feliz em aceitar ele. Mas acaba perguntando o que o Rudeus quer fazer a partir de agora. O Rudeus fica bastante pensativo, né, no que ele realmente quer fazer. A princesa então acaba dizendo que ela soube do motivo do Rudeus ter ido para aquela escola e acaba perguntando ao Rudeus se ele conseguiu o que ele queria. E que também soube que antes dele ir para aquela escola, ele estava à procura da família dele que estava toda desaparecida. O Rudeus então acaba explicando toda a situação, que a mãe dele ainda está desaparecida e que eles estão procurando ela, que ele ainda está aguardando a resposta do pai dele e que até o pai dele entrar em contato, ele não planeja sair da universidade. E que planeja dar o melhor dele para poder servir a majestade de Asura. Nós vemos que a princesa fica bastante satisfeita com isso e que diz que vai resolver isso um pouquinho mais para frente. A princesa então acaba dando um olhar bastante mortal para o Rudeus e pergunta o que ele planeja fazer com a Sylphite. Nós vemos que a Sylphite fica bastante desesperada. A princesa então acaba dizendo que ela ficou um pouquinho preocupada e que passou pela cabeça dela que depois que o Rudeus conseguisse curar da sua impotência, ele simplesmente iria partir, atrás do seu pai, iria dizer um adeus e até logo para a Sylphite. O Rudeus então acaba se levantando e batendo no seu peito e dizendo que jamais ele faria isso e que ele vai ficar ao lado dela. A princesa então pergunta novamente o que o Rudeus planeja fazer e se ele não pensa em assumir a responsabilidade. O Rudeus então acaba dizendo que ele vai assumir toda a responsabilidade. A princesa então acaba falando que palavras apenas não bastam e acaba perguntando ao Rudeus se ele sabe o que deve ser feito. O Rudeus então acaba fechando seus olhos e dizendo que vai se casar com a Sylphite. Meu Deus do céu! Nós vemos que isso é meio que um choque ali para a Sylphite, né? Ela fica sem palavras. E a princesa também fica sem palavras, né? O Luke acaba colocando a mão no seu rosto se acreditando no que o Rudeus tinha falado. E a Sylphite fica muito, mas muito coradinha e todos eles três acabam gritando o quê? E o capítulo termina assim, né? Com o Rudeus dizendo que vai casar com a Sylphite. Mano, ó. Isso é um cara de responsa, velho. O cara foi lá, comeu dual beast, né? Deu pá, pá, bicadinha ali no alpiste. E agora vai se casar com ela, né? Tá mais que certo. Pô, princesa, o que a princesa pensou que o Rudeus ia falar? Pô, ah, vamos só namorar. Não, o Rudeus foi lá e ela, pá, veio na cara dela. Porque homens querem coisas sérias com esse menino. Pra vocês verem, meninas, que os homens têm responsabilidade, né? Não se diga, nem todos. Mas a maioria tem, pelo menos assim. Eu acredito, né? Aí, ó. Isso aí, ó, o Rudeus nos representa, entendeu? O Rudeus nos representa. Eu ainda gostei bastante. Agora estou muito ansioso pra poder ver o capítulo 78. Que pena, mas que pena mesmo. Que demora pra caraca. Pra caraca. Para um cacete. Pra sair os capítulos. É praticamente por mês, né? Os capítulos do Mushoku Tensei. Então vamos ter que esperar aí. Só ano que vem, né? Eu acho, né? Só ano que vem. Pro capítulo 78. Vou ficando por aqui. Espero muito. Se vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve aí. Vocês vão estar ajudando bastante, né? Tamo junto, meus Atacos Dias Maravilhosos. Fui! GANBARUGANBARUGANBARUGANBARUGANBARU сн Famih! Tchau, tchau.